Hoje, o presidente do Brasil comparou a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas ao Holocausto. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, acusou nesta terça-feira seu colega israelense, Israel Katz, de dar declarações que qualificou de mentirosas e revoltantes. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Lula diz que não irá pedir desculpas diante das ofensas feitas a Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declara Lula como uma pessoa não grata, diz que ele não irá pisar mais no território israelense e diz que provavelmente não haverá perdão para isso que o Brasil fez. A grande realidade é que nem você, nós, não estamos nem aí se Lula vai pisar lá ou não. O que pega, a grande questão é, como é que isso pode impactar no povo brasileiro, que eu estou falando principalmente de mais de 90% da população. As pessoas que têm uma classe baixa, as pessoas mais pobres dentro do nosso território. E se eu te disser que isso faz parte de uma agenda que tem como base deixar o povo brasileiro ainda mais escravizado. Um país escravizado é literalmente um país mais endividado. Uma população mais endividada vai trabalhar mais para ganhar menos. O dinheiro da população brasileira terá menos valor e faz literalmente com que recursos naturais, que é a maior riqueza do Brasil, sejam entregues de mão beijada à própria elite, que por sinal é uma elite sionista. Você conseguiu compreender o que eu estou dizendo e, além disso, observando essa situação, você percebe que o próprio Lula é uma grande marionete desse sistema e que, descaradamente, fez isso diante dos nossos olhos. Mas que boa parte da população não consegue enxergar. E se você não enxergou, assista esse vídeo até o final, pois esse vídeo literalmente abrirá os seus olhos diante desse sistema que nós estamos vivendo. Enquanto ele esteve na sua agenda de cinco dias entre Egito e Etiópia, simplesmente manteve a diplomacia. Ele estava indo razoavelmente bem. Porém, no último dia, quando estava falando com os jornalistas, pela primeira vez se comunicando com os jornalistas, ele solta uma bomba dessas. Ele simplesmente compara o Estado judeu justamente com o maior trauma da história dos judeus até os dias de hoje. E isso simplesmente faz com que os olhos do mundo se voltem literalmente para uma guerra diplomática entre Brasil e Israel. A crise entre Israel e o Brasil foi destaque em vários portais da mídia internacional neste domingo. Nesta segunda, o encontro do embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, com o ministro das Relações Exteriores do país, não aconteceu num gabinete, mas no Museu do Holocausto em Jerusalém. Israel Katz apostou no simbolismo para aumentar o tom das críticas ao brasileiro. Eu gostaria de informar ao presidente em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel que nós não perdoaremos e que ele é uma pessoa não grata em Israel. O embaixador brasileiro em Israel literalmente representa a população brasileira. E se colocarmos isso de forma que possamos enxergar como uma certa mensagem subliminar, nós vemos que Israel literalmente humilhou o Brasil, os sionistas humilhando o Brasil por conta de algo que a marionete do sistema Lula está fazendo, mas que não trará nenhum benefício para a população, apenas malefícios. E é isso que veremos a partir de agora. Estamos diante de uma agenda cruel, um sistema que literalmente oprime e oprimirá ainda mais a população brasileira mais pobre, principalmente até o ano de 2030. Se você não tiver os olhos abertos e se você faz parte disso, você sofrerá as consequências. O sistema realmente nos aflige de diversas formas, de forma física, de forma espiritual, de forma mental e psicológica. E é por isso que antes de entrar no tema principal do vídeo, eu te pergunto. Por qual motivo você acha que a quantidade de pessoas com depressão e ansiedade se multiplicaram, aumentaram tanto ao longo dos últimos anos? E se eu te dissesse que elas nem mesmo podem, muitas vezes, estar com depressão ou ansiedade? A maioria das vezes, se dá por falta de vitaminas, minerais e nutrientes no seu corpo e no seu cérebro. E se eu for ainda além, falar para você que a indústria farmacêutica faz com que essas taxas de vitaminas e minerais dentro do seu corpo fiquem baixas ao longo da sua vida toda, justamente para que, em certo momento da sua vida, você se torne um escravo da indústria farmacêutica para comprar remédios, os quais, muitas vezes, vão fazer com que você tenha que comprá-los ou dependa deles até o fim da sua vida. A vitamina B12, por exemplo. Falta de vitamina B12 ou manter as taxas baixas ao longo da vida pode fazer com que você tenha Alzheimer ou mal de Parkinson em certo momento dessa vida. E isso, literalmente, fará com que você coloque cada vez mais dinheiro no bolso dessa indústria que já é trilionária. Justamente porque as pessoas não se suplementam com coisas naturais ao longo da vida para que não caiam nessa grande armadilha. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é simplesmente um combo de vitaminas onde você pode tomar todas as manhãs. E eu quero te dar isso aqui de graça nesse momento. Sabe como é que você faz para ter esse shot matinal cheio de vitaminas e minerais completamente de graça simplesmente impulsionando o seu cérebro? Como assim? Nós temos o Focus Buster. Mais uma vez, assim como eu liberei há uns dias atrás um outro suplemento da nossa linha, eu estou liberando 100 unidades de Focus Buster para os inscritos desse canal com 100 reais de desconto. Além de que, quando você leva pelo menos uma única unidade, você já ganha um shot de vitaminas naturais. Os dois produtos, eles são 100% naturais. Esse daqui, ele faz literalmente com que você impulsione o seu cérebro. Além dele ter toda essa carga de vitaminas, nutrientes e minerais de forma 100% natural, ele fará com que você tenha todas as suas funções cognitivas aceleradas. Mais foco, mais memória, mais concentração, raciocínio mais rápido e faz literalmente com que você tenha um cérebro praticamente 10 vezes mais potente do que um cérebro normal. O link tem na descrição 100 unidades, garante o seu porque tenho certeza que vai acabar rápido. Se você já entendeu como impulsionar o seu cérebro, vamos usar ele aí para que você possa raciocinar, observar sem lado político, lembrando sempre que esquerda e direita são braços opostos da mesma moeda. Lula iniciou aí a sua agenda de 5 dias, Egito e Etiópia, de uma forma razoavelmente boa, cumprindo ali a certa diplomacia e simplesmente não se posicionando exatamente de nenhum dos dois lados nesse conflito entre Israel e a Palestina. A guerra na faixa de Gaza foi assunto em todos os 5 dias da agenda do presidente Lula no Egito e na Etiópia. Em declaração à imprensa e em dois discursos, na Liga Árabe no Cairo e na cúpula da União Africana em Addis Abeba, o brasileiro condenou tanto o Hamas quanto a resposta de Israel. Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra os civis israelenses e demandar a libertação imediata de todos os defendes. Ser humanista impõe igualmente o rechaço à resposta desproporcional de Israel. Mas na entrevista coletiva que deu na Etiópia, o único momento em que respondeu perguntas dos jornalistas e falou sobre o assunto de improviso, o tom do presidente mudou. O que está acontecendo na faixa de Gálico com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando o Hitler resolveu matar os judeus. E aí, de repente, no último dia, falando com os jornalistas, ele solta essa notícia, podemos dizer assim, essa bomba adiante do mundo todo. A boca literalmente fala daquilo que o coração está cheio. E quem disse isso foi o próprio Messias há dois mil anos atrás. Se você der uma lida em Mateus capítulo 12 no versículo 34, você vê claramente que realmente foi o próprio Cristo que nos trouxe essa informação. raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas a boca de Lula ela fala a respeito daquilo que realmente o seu coração está cheio, que é o próprio pensamento da elite mundial mandando nele como uma grande marionete. E por que isso? Porque o discurso de Lula faz literalmente com que a população brasileira vá ruir ao longo dos próximos tempos. E por que? Porque estamos diante de uma grande crise econômica que está por vir e provavelmente se inicia ainda esse ano. O Brasil será um dos países que mais será afetado diante de tudo isso. E diante de como o Brasil estava indo com suas relações exteriores a qual na própria campanha de Lula ele afirmou que o Brasil não seria mais uma vergonha internacional nós vemos que isso não é muito verdadeiro não é muito bem por aí. Logo na sequência o primeiro ministro de Israel se pronuncia e aí que começa essa guerra diplomática e você verá onde tudo isso vai dar. Pelas redes sociais o primeiro ministro Benjamin Netanyahu disse que Lula cruzou uma linha vermelha. Horas depois num evento em Jerusalém foi além. Hoje o presidente do Brasil comparou a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas ao holocausto desonrando a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizando o Estado judeu como um antissemita. Ele devia ter vergonha disso. Você sabe frequentemente falamos sobre a história do antissemitismo e nós dizemos como essas mentiras que foram dirigidas contra o povo judeu essas falsificações extraordinárias essas diatribes incríveis que não tinham base em fatos como puderam ser acreditadas por tantos mas é exatamente isso que está acontecendo hoje no caso de Israel. Após isso Israel então convoca o embaixador brasileiro para uma reunião uma reunião que deixou ele completamente desconfortável porque ele literalmente foi humilhado em território israelense. Não demorou muito para que as declarações do presidente Lula aqui na Etiópia se tornassem o início de uma crise diplomática com potencial para virar a pior enfrentada até aqui neste terceiro mandato. O governo de Israel convocou o embaixador brasileiro no país para demonstrar publicamente insatisfação com o que foi dito. A crise entre Israel e o Brasil foi destaque em vários portais da mídia internacional neste domingo. Nesta segunda o encontro do embaixador brasileiro em Israel Frederico Meyer com o ministro das relações exteriores do país não aconteceu num gabinete mas no museu do holocausto em Jerusalém. Israel Katz apostou no simbolismo para aumentar o tom das críticas ao brasileiro. Eu gostaria de informar ao presidente em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel que nós não perdoaremos e que ele é uma pessoa não grata em Israel. A cena e o desafio não agradaram ao governo brasileiro que à tarde anunciou a decisão de chamar de volta o embaixador do Brasil em repúdio à atitude de Israel. Lula por sinal junto com seu governo diz que não irá pedir desculpas e mandou já que o próprio embaixador brasileiro saísse do território de Israel. O que faz literalmente com que os olhos do mundo agora se voltem para o Brasil de uma outra forma. Perceba a posição que o Brasil estava nesse momento com a sua relação exterior era um país que hoje está literalmente liderando o G20 está na liderança do G20 de 2023 até o final de 2024 um país que é o único da América Latina no grupo dos BRICS que fez com que o G7 no ano passado ficassem de olho na estrutura que eles estão montando justamente para tentar desbancar o dólar como moeda principal no mundo e o Brasil que busca também uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU ou seja um país que possivelmente estaria de certa forma se fosse bem administrado em ascensão um país que se estivesse realmente em ascensão faria com que a sua população tivesse mais prosperidade porém de certa forma de um dia para a noite o próprio Lula acaba prejudicando demais tudo isso porque países que agora são parceiros de Israel não levarão mais o Brasil de certa forma a sério e fará com que o Brasil possa perder somente perder diante de tudo isso e não apenas ganhar estamos diante agora de uma grande crise econômica que faz com que o próprio Brasil se torne ainda mais escravo se você quiser nos próximos dias eu venho trazer um vídeo sobre isso aqui você viu recentemente o rombo que o próprio governo Lula trouxe à economia brasileira e que quem não enxerga isso realmente está com os olhos completamente vendados eu falei durante a campanha a carne vai baixar e a carne baixou o rombo nas contas do governo no ano passado foi o segundo maior da história esse rombo ele é apenas a ponta do iceberg o início para um colapso financeiro que agora diante das relações exteriores do Brasil aos olhos do mundo faz com que a população se torne ainda mais escrava fazendo isso menos relações exteriores nós temos menos lucro podemos dizer assim para o Brasil menos lucro reflete em uma maior dívida principalmente dívida aos banqueiros que curiosamente a família dos Rothschild é aquela que colocou o Lula como presidente do Brasil e quem é que se lembra dos meus vídeos no ano de 2022 os quais eu mostrei que a família dos Rothschild estava por trás do próprio Lula e que agora empurrou ele para a presidência justamente porque nos seus outros dois mandatos há anos atrás Lula foi o presidente que mais deu lucro aos bancos lucro aos bancos é dado quando a população pobre principalmente se endivida ainda mais população endividada tem um dinheiro que vale menos trabalha mais para ganhar menos e literalmente nem vê a vida passar diante dos olhos porque precisa trabalhar para mal conseguir pagar as contas e esse é o destino que se inicia a partir de agora para o povo brasileiro diante daquilo que na prática irá acontecer até o ano de 2030 diante dessa agenda que está surgindo você consegue enxergar eu não sei quanto tempo aqui esse vídeo irá ficar no ar mas se possível eu peço que você compartilhe para que mais pessoas possam abrir os olhos diante dessas informações e perceber que uma frase literalmente pode mudar o rumo de uma nação como é o que está acontecendo agora com o Brasil eu acho difícil essa situação mudar até porque as mãos que controlam essas marionetes são mãos dos próprios sionistas então isso faz com que isso vire um balaio de gato as pessoas não entendam o que está acontecendo e que no final das contas faz com que o Brasil se torne ainda mais endividado os recursos naturais sejam entregues ainda mais você pode ver aí em um jogo simples como esse jogo de RPG o qual se chama Illuminati a nova ordem mundial foi mostrado que os recursos naturais do Brasil deveriam trocar de mãos e é exatamente isso que está acontecendo agora e nos próximos anos nós veremos o quão isso diante de outras coisas que se somam a isso faz com que a população brasileira se torne literalmente cada vez mais escrava espero que você tenha gostado desse vídeo deixa aí embaixo seus comentários a respeito dessa situação você já havia enxergado tudo isso dessa forma então se você enxergou deixa seu like compartilha inscreva-se aqui se você for novo ou nova e não esqueça fale pra nós aí o que você pensa a respeito disso seus comentários são muito importantes para que nós juntos possamos cada vez mais crescer em conhecimento valeu e até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri